O programa a seguir é livre para todos os públicos. RPB Canal 10 apresenta Programa Luar Sertanejo. Oferecimento. Para você que deseja ter um ambiente sofisticado, com requinte e elegância, venha para Fratone. Móveis clássicos, rústicos e planejados para decoração de ambientes. E também projetos exclusivos para instalações comerciais e residenciais. Conheça nossos produtos e projetos pelo site www.fratonimóveis.com.br ou faça-nos uma visita. Avenida Colombo, 8476 em Maringá. Fone 3253-7335. Fratone Móveis. Você sonha e a gente faz. A atenção! Está sendo lançado às margens do Rio Ivaí. Há apenas 30 minutinhos de Maringá. O melhor condomínio de lazer para você descansar e relaxar o ano todo. Condomínio Salto das Bananeiras. Dois lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. E toda a segurança que sua família precisa. Hortaria 24 horas, rampa náutica, quadra poliesportiva e playground, restaurante, lanchonete, piscinas adulto e infantil, estacionamentos para carros e barcos e muito mais. Um verdadeiro clube residencial por apenas R$ 299,00 mensais. Sem entrada e sem comprovação de renda. Isso mesmo! Apenas R$ 299,00 mensais, sem burocracia nenhuma. Salto das Bananeiras 2. O melhor investimento para você e sua família. Ligue 3229-2002 e faça sua reserva na loteadora Sorrius Limitada. 3229-2002. Lysenechal. Perfumes na medida da sua imaginação. A Lysenechal é uma loja especializada na venda de fragrâncias. Inspiradas nas melhores essências da perfumaria mundial. Através do sistema de fracionamento, onde o cliente escolhe a quantidade de perfume desejada. 30, 60 e 120 ml. Além de uma linha completa de hidratantes, sais e espumas de banho. Também estamos com uma sessão de produtos sensuais. Todos os finais de semana tem maquiadora na loja, dando dicas e fazendo maquiagens. Lysenechal. Shopping Cidade Big e Shopping Avenida Center. Programa Luar Sertanejo. Olá minha gente! Mais um dia cheio de amor, cheio de música, cheio de alegria. Alô vovó, vovô, titio, criançada do nosso Brasil. A gente tá aqui hoje pra cantar lindo pra vocês. Trazendo uns cantores maravilhosos pra vocês. Aurelio e Rafael, de Mato Grosso do Sul. Gente, veio de longe. Vamos aplaudir pra ficar bonito. Você de lá e nós daqui. Não saia daí que a gente volta já já com vocês. Beijo e me aguarda. Vida. Programa Luar Sertanejo. Oferecimento. Para você que deseja ter um ambiente sofisticado, com requinte e elegância, venha para Fratone. Móveis clássicos, rústicos e planejados para decoração de ambientes. E também projetos exclusivos para instalações comerciais e residenciais. Conheça nossos produtos e projetos pelo site www.fratonimóveis.com.br Ou faça-nos uma visita. Avenida Colombo, 8476, em Maringá. Fone 3253-7335. Fratone Móveis. Você sonha e a gente faz. Atenção! Está sendo lançado às margens do Rio Ivaí. Há apenas 30 minutinhos de Maringá. O melhor condomínio de lazer para você descansar e relaxar o ano todo. Condomínio Salto das Bananeiras. Dois lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. E toda a segurança que sua família precisa. Hortaria 24 horas, rampa náutica, quadra poliesportiva e playground. Restaurante, lanchonete, piscinas adulto e infantil. Estacionamentos para carros e barcos e muito mais. Um verdadeiro clube residencial por apenas R$ 299,00 mensais. Sem entrada e sem comprovação de renda. Isso mesmo! Apenas R$ 299,00 mensais, sem burocracia nenhuma. Salto das Bananeiras 2. O melhor investimento para você e sua família. Ligue 3229-2002 e faça sua reserva na loteadora Sorrios Limitada. 3229-2002. Licenechal. Perfumes na medida da sua imaginação. A Licenechal é uma loja especializada na venda de fragrâncias. Inspiradas nas melhores essências da perfumaria mundial. Através do sistema de fracionamento, onde o cliente escolhe a quantidade de perfume desejada. 30, 60 e 120 ml. Além de uma linha completa de hidratantes, sais e espumas de banho. Também estamos com uma sessão de produtos sensuais. Todos os finais de semana, tem maquiadora na loja, dando dicas e fazendo maquiagens. Licenechal. Shopping Cidade Big e Shopping Avenida Center. Programa Luar Sertanejo. Tem amor que é um mistério na vida da gente. Mistério é sempre mistério, só quem ama sente. Tem maldade e covardia que nada explica. Quando acaba a paixão, o amor não fica. Um grande amor, um grande amor, nasce de um olhar, e um adeus, machuca e faz chorar. E quando se perde o bem querer, coração padece, chora e não esquece, é grande o sofrer. O amor, vai chorar, vai chorar, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. O adeus, retiro no peito que não tem jeito de defender. Olha só, mas que voceirão, gente. Nossa, agora vocês me deixaram de boca aberta aqui, hein? Bom de mais. Muito obrigado. Muito obrigado. O Aurélio, quem é? Eu. Você? Seja bem-vindo, tá, meu querido? Tudo de bom. A gente que agradece. Estou felicíssima por você estar aqui, tá bom? Muito obrigado, a gente agradece a oportunidade. Rafael. Rafael. Seja bem-vindo, tá, Rafa? Obrigado, a gente agradece. Vou falar Rafa, é mais fácil. Pode passar certo. É mais fácil de falar, né, Rafa? O Rafa e Aurélio, olha, vocês, eu estou vendo vocês, nunca vi vocês, não vou mentir, porque eu não vou falar, eu já vi, não vi, é conversa, né? Então, eu nunca vi, e pelo primeiro entusiasmo, assim, aquele, eu cheguei, entendeu? Que eu cheguei, então, eu cheguei e vi vocês, vocês são lindos, maravilhosos, e seja bem-vindo, tá bom, meus queridos? Muito obrigado pelas palavras aí. E eu quero que vocês cantem com o coração, com o peito, com tudo que vocês tiverem de bom, e não fiquem com vergonha, não. Vocês vão cantar para minhas amigas lá fora, para os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, tá? Porque sem eles, vocês também, nem eu, não somos nada. Certeza. Não é verdade? Então, para vocês, minhas amigas e meus amigos, o modão para vocês, de Aurelio e Rafa, vai cantar agora para vocês. Vamos que vamos! Vamos lá, faz uma junção de modão. Música É isso aí, gente, é pra vocês. Música 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 É franguinho na panela, hein? É bom demais, é isso. Olha que um hora desce um franguinho, um molhinho, assim, com arrozinho branco, hein? Ah, do outro com a cebolinha, assim, o jeito que a mamãe faz, nossa. Vai bom demais, né? Vai bom, não vai? Como vai? Como é que os matogrossenses gostam de frango? É franguinho na panela também? Franguinho na panela, franguinho caipira, com a cebolinha, com esse molho mesmo. A famosa gaminhada. Já faz um arroz com piqui, né, parceiro? Olha lá, que bom, hein? Olha. Ai, não, vamos parar? Vamos parar, daqui a pouco eu vou querer tocar, mas não, vamos comer. Vamos tocar, mas não, nós temos que ir jantar daí, né, gente? Almoçar, comer comida boa. Gente, eu tô vendo um CD de vocês aqui. Olha aqui, minhas amigas, ó. Dois gatos, ó. Miau, bom demais, né? Aqui, assim, se ligar, vai ganhar, não vai? Opa, ganha CD assim. Se ligar, vai ganhar um CD desses dois gatão aqui, ó. Se tem dona, eu não sei, mas aqui, agora, quem manda é eu. Tá certo, isso que você falar, tá falado. A gente obedece. Ai, ai, ai. Não tem não, né? Tem, né? Eu não tenho dona, não. Você tem, parceiro? Minha dona é estrada aí. Até que tem, não, fala pra ele, até que tenho. Mas a gente brinca muito aqui, tá? Eu gosto que vocês fiquem à vontade. Vocês aqui estão em casa pra cantar mesmo, pra mostrar de bom. Eu sei que vocês são bons. Eu sei que vocês já são viajados, mas eu quero que vocês viajam muito mais. E você vai viajar comigo agora, sabe pra onde? Vamos, vamos viajar. Nós estamos indo pra Holanda, nós estamos indo pra Espanha, nós estamos indo pro Japão. Aonde quer que alcance, tá? Meu Deus do céu, né? Nós estamos indo pro YouTube, lá na tua terra, pode puxar que vai estar. Pra onde for. Aonde for. Então, nós estamos viajando, tá? Muita gente na fronteira, lá na nossa terra, no Paraguai. Muito, muito. Assim vai assistir também, né, parceiro? Vai. Só puxar na internet, no YouTube, que vai, né? Que vai dar certinho. Dá certo, gente. É bom demais, gente. Mas fala alguma coisa de vocês, assim, pra mim. Vocês viajam bastante? Estão trabalhando bastante ou não? Sim, graças a Deus. A gente começou na noite de Campo Grande, a dupla tem mais ou menos um ano e oito meses. Começamos nos barzinhos. Certo. Tanto quanto é lugar em Campo Grande. Parceiro é filho de violeiro. É, né? De um trio na década de 80. Vocês são amigos. Somos amigos. Certo. Como que casou as vozes, né? Casou muito bem. Deu certo. A gente até fez um teste, né, parceiro, na época. Quando a gente se conheceu, falou, rapaz, a gente tem que ver se vai casar as vozes, né? E a gente cantou com a cor. Do João Paulo Daniel. Canta aí, vai. Ai, ai, ai. Onde eu tava com a minha cabeça. Onde eu disse, por favor, me esqueça. Eu já não te quero mais. Ai, ai, ai. Nem o último beijo eu te dei. Simplesmente eu me afastei. E você chorou demais. Ai, ai, ai. Hoje eu vou te contar a verdade. Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim. Hoje eu sei. Descobri as besteiras que eu fiz. Na verdade eu só fui feliz. Quando eu tive você junto a mim. Hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu. Hoje o pranto é meu. Sei o quanto eu errei. Você me amou e eu nem percebi. Só fui capaz de enxergar depois. Não precisa perdão. Eu assumo que não cuidei bem de nós dois. Programa Luar Sertandejo. Você viu só. Mas casou certinho mesmo, né? Deu certo. Ele tem essa voz mais aguda, né? O canto mais progrado. Muito lindo. Ele deu certinho. Mas você sabe que nada na vida acontece sem o lado de cima, né? Ele faz... Às vezes, no passado, no inter passado, vocês são irmãos gêmeos na voz. Você sabe disso, né? Isso acontece. Eu costumo dizer que a gente é um irmão, uma alma gêmea, porque nunca houve uma discussão. A gente resolve uma conversa. E não vai haver nunca. E não vai haver nunca, porque o nosso gênio combina. Com certeza. Eu não vou ser orgulhoso. Eu quero ser aquele mandão. E ele é apazigo, Aurélio. Calma, calma. Fica quieto, cala a boca aí, rapaz. Então, desse jeito, a gente vai combinando e vai cortando o estradão. E chegando agora no Paraná, né? E o mandão sempre quer mandar mesmo, né? Qual que é o teu signo? Capricórnio. É o mesmo, é o mesmo signo. É mandão mesmo essa coisa. Mandão. E o seu? Capricórnio também. Mas de que dia? Cada um manda um pouco. Eu sou de 6 de janeiro. E ele? Eu sou dia 25 de dezembro. Ah. Você é do... Ele nasceu no Natal e eu termino na... Mas você é do primeiro, você é calmo. Ele já é mais... É, mais elétrico. Ele nasceu na folia de reis, no final da folia de reis. É o final do Natal. É, eu no Natal. Ele, né? Por isso que ele é foliento. Ele nasceu no Natal e eu termino no Natal, que é 6 de janeiro. Eu costumo dizer, gente, que a concorrência é forte demais nesse dia, né? É. Fazer aniversário dia 25, a concorrência é forte. É. Põe o microfone bem aqui, ó. Pum! É pertinho pra falar? Tá certo. É o de cá. O menininho aqui. Ah, tá. É o Rafinha. O Rafinha. O Rafinha. Eu tô te amando. Eu tô amando vocês dois. Obrigado, gente. Eu começo daqui pra lá e depois vem de lá pra cá. Eu acho que vocês nasceram pra música e vocês vão vencer mesmo, entendeu? Mas não para, não. Não para nunca. Só se for por coisas de Deus, por destino. Do contrário, não. Vai em frente que ele tem garra, tá? Não pensa nos outros. Pensa em vocês. Porque Deus dá o sol e a lua pra todos. Você dá o passo conforme a perna. Então, vai em frente. O que é seu tá garantido. Vão em frente, tá? Amém, Dias. É tudo que eu tenho pra falar pra vocês nesse momento pelo seu signo. Que é muito bom. Ótimo, parceiro. Por isso que eu falei, são gêmeos. A alma de vocês tem algo aí. Tá bom? Mas vamos cantar? Vamos. Eu não quero perder os seis. Eu quero que vocês cantem. Vamos embora. Manda ver aí. Vamos lá. Vamos oferecer pra todo mundo lá de fora, as nossas amigas, companheiras de trabalho. Porque sem elas nós também não ficamos, né? Pra você, minha amiga, meu amigo, vovô, vovó, titia, criançada do nosso imenso Brasil. É pra vocês essa música. E vamos que vamos, gente. Uhul! Vamos lá! Uhul! Lareira pra acender, o céu pra se olhar E tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Aos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo o que já vimos foi vertigem E tudo é tão real Mais nada anormal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E tudo é tão real Mais nada anormal Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Aos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo o que já vimos foi vertigem E tudo é tão real Mais nada anormal Mais nada anormal Programa Luar Sertanejo Muito mais Muito bom Muito bom Nossa Eu tô até vendo aqui uma palavrinha assim Que acho que vai combinar com vocês Ó Eu segurei muitas coisas em minhas mãos E eu perdi tudo Mas o que eu coloquei na mão de Deus Ainda me possui Quer dizer Eu ainda tenho o que Deus me deu, né? E o que eu tinha eu soltei E o que tá na mão dele ele segurou pra mim Não é isso? Sempre É o que vocês estão fazendo aí, ó Tá na mão de Deus A nossa carreira tá na mão dele A palavra é boa, né? Ótima, ótima Que bom, né? Um sentido de vida isso aí, né? É, um sentido, né? Com certeza É muito legal mesmo Eu não gosto disso aqui Eu quero mandar um abraço pra dona Nair de Borbagá Dona Nair, um beijo pra senhora De coração Sei que a senhora tá assistindo E todo mundo aí de Borbagá Né? Aí na nossa Jardim, né? Borbagá Acho que é isso aí E outra também Pra dona Abelina também Ela mora em Chapecó Paraná É longe, hein? Para cá é Santa Catarina Ela pôs Paraná Oi, eu que errei aqui Chapecó Então, obrigada por gente Por você estar Você vê bem de onde que tá vindo? Chapecó Santa Catarina Né? Que Deus abençoe a vocês que estão ligados Onde quer que vocês estejam Dirce Mariano com vocês Perdeu Dirce Mariano Perdeu tudo, gente Não perca Dirce Mariano, né? Não tem esse negócio Vamos fazer o churrasquinho, não Primeiro Dirce Mariano e no ar Com os músicos, cantores aqui Porque se perder ela perde o dia Perde o sábado Perde o domingo A semana toda Né? Não pode me perder, não é verdade? É ótimo Esses companheiros de vocês que estão aí Quem são eles? A Dani é promotora de vendas Aurelia e Rafael Vende shows aqui na região do Paraná Santa Catarina E o André, a gente costuma dizer Que é o nosso babá, né? Que ele anda com a gente É o produtor de estrada Ele é seu guarda Ele cuida de vocês É o guarda E a gente compara bem Deixou ele bem forte Mas sejam bem-vindos, tá gente? Muito obrigada mesmo de coração Estão sempre com a gente aí Que bom, né? Isso é bom ter companhia assim, né? E vocês são muito simpáticos Já virou irmão também da gente É, né? A gente vai se apegando nas pessoas, né? A gente se apega Vai virando uma família, né? Vai emendando, na verdade Mas, gente Dá também um recadinho de vocês aí Telefone, e-mails Tudo que vocês tiverem Passa aí, vai Fala a internet aí, parceiro Depois eu passo o telefone Então diz Pessoal que quiser conhecer mais um pouco Do nosso trabalho Aurelia e Rafael É só entrar no site www.aureliafael.com Lá tem todas as músicas do CD Esse CD E tem o Twitter também Aurelia e Rafael E o Facebook A página do Facebook Aurelia e Rafael também É só entrar lá e curtir E o CD é aqui, gente, ó Isso, tem o CDzão também Dois gatão, ó Lindão, hein? E pra contratar 0 operadora 67 2107 8700 Esse é o telefone 0 operadora 67 operadora 2107 8700 Vou marcando aí Porque depois eu chego em casa E elas Ih, você tem o telefone? Tem Então vou marcando aí Que às vezes eu não guardo, né? Quem guarda é meu marido Tem que estar procurando ele Vamos cantar? Vamos, vamos lá Porque vocês já eram aqui pra isso Vamos lá, fazer uma A distância é longa Uma guarana que a gente gosta demais Manda ver É isso aí, gente! Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço os seus braços e fico imaginando E você pode estar também sozinha E você pode estar também sozinha Feito eu perdido no canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abrir o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se apossa de mim Agora sim Ai, ai, ai Coração que sofre, dilacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que o dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir O que é isso? Que voz de ouro, garganta de ouro, peito de ouro Nossa, bom demais E a gente fica feliz de estar cantando o que a gente gosta O que está no sangue da gente É bom, hein? E outra coisa Aqui com o Dirce Mariano Melhor ainda Ainda Imagina Lá onde vocês foram não é igual eu Tenho certeza Abrindo as portas pra gente aqui no Paraná A gente fica muito feliz Eu falo assim só pra brincar Sabe, gente? Mas é pra passar tempo, né? Mas é bom A gente que chega de fora, Dirce A gente fica acuado, né? Chegando num campo de trabalho novo Você deixando a gente super à vontade Assim, conversando Ah, sim Porque se eu ficar acanhado Vocês vão ficar Fica também Se eu ficar regateiro Vocês também tem que ficar, ué Então a gente tá sentindo em casa Alguma coisa tem que ir Você tem que sentir Porque você tá lá na tua casa No banheiro Fazendo uma comida Lavando roupa Gritando com os filhos Gritando com a namorada Não é? Batendo papo Batendo papo Isso é bom, né? Eu sou feliz O que eu faço Olha, eu já fiz outros programas Eu já fiz outros programas De coração pra coração E eu trabalhei quase dois anos Foi muito bom Mas igual esse Pra mim não tem Nossa, eu conheço gente Eu falo Eu gosto de música Então não tem melhor pra mim Eu tô feliz também Mais feliz em conhecer vocês São mais gente que a gente conhece, né? Porque a gente gosta de conhecer gente Eu sou de Capricórnio Ah, mas uma então Tudo mesmo gênero Eu também Eu sou do dia 12 Nós somos três de Capricórnio, né? Olha só que coincidência Agora você mandou Você mandou Mas eu sou muito mais Eu sou do dia 12 do 12 Aí você vê Eu tenho mais força É um signo que eu gosto de mandar, né? O parceiro ele é assim quietinho Mas também na hora dele Eu mando Eu sou fácil falar Cala a boca Cala a boca Cala o André Cala o André balançou a cabeça André que sabe Ai meu Deus Tá na hora dos nossos comerciais já? Então nós vai pro nosso comerciais Nem começou Quando é bom acaba logo Não fala? Então vamos pro nosso comerciais A gente vai ali e volta já Meninas, menino, comadre, compadre Não sai daí Que cada hora que eu falo com vocês Eu mudo a palavra Vocês repararam? Fique aí e aguarde nós Já já que diz Mariano com vocês Em voz de violão Programa No ar sertanejo Oferecimento Para você que deseja ter um ambiente sofisticado Com requinte e elegância Venha para Fratone Móveis clássicos Rústicos e planejados Para decoração de ambientes E também projetos exclusivos Para instalações comerciais e residenciais Conheça nossos produtos e projetos pelo site www.fratonimóveis.com.br Ou faça-nos uma visita Avenida Colombo 8476 em Maringá Fone 32537335 Fratone Móveis Você sonha e a gente faz Atenção Está sendo lançado às margens do Rio Ivaí Há apenas 30 minutinhos de Maringá O melhor condomínio de lazer para você descansar e relaxar o ano todo Condomínio Salto das Bananeiras Dois lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa E toda a segurança que sua família precisa Hortaria 24 horas Rampa náutica Quadra poliesportiva E playground Restaurante Lanchonete Piscinas adulto e infantil Estacionamentos para carros e barcos e muito mais Um verdadeiro clube residencial Por apenas R$ 299,00 mensais Sem entrada e sem comprovação de renda Isso mesmo Apenas R$ 299,00 mensais Sem burocracia nenhuma Salto das Bananeiras 2 O melhor investimento para você e sua família Ligue 3229-2002 E faça sua reserva na loteadora Só Rios Limitada 3229-2002 3229-2002 46036 Maquerela massa Lice Nechal Lice Nechal Perfumes na medida da sua imaginação Loja dando dicas e fazendo maquiagens Lice Nechal Shopping Cidade Big e Shopping Avenida Center Programa Luar Sertanejo Música 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 Como mulher feia, pode crer que eu tô doente Se me ver de carro velho, só corre que é acidente Se me ver colhendo fruto, eu já plantei a semente Vem me ver contando história, quem conta a história não mente Vem me ver de cara feia, é que só tem cerveja quente Uhul, bom demais! Uma rodada de truco, sabe, só sai comigo Sete copa me dá tento na corrida do inimigo No jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio e corro pra cabecia E a galera grita, vou vendo a rede balançar Ei mulher, toma sua linha Tô vendo que você só quer dar de minissal, né? Agora você tá me ouvindo Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissal Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de minissal Esse corpo bronzeado me dá ciúme Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa mini saia E sai aí pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóculo E torce pro vento forte, sou pra você Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Vamos que vamos Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher na moradeira, eu passo o couro e mando embora Ei mulher danada, vai apanhar Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem queira e tem eu em brunhão Os prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em grenqueira, eu tô de laço dobrado E os galerim brunhão, com os meus versos estão quebrados E morena dos dentes abertos Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo O modelo de agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando escambido Com as canelas lisas que nem parmitas Moça de hoje eu não facilito Mas a minha mulher é fiz ser uma combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado eu fui, ela ficou Sábado que vem, ela fica, eu vou Ela! Saiu mal! É, menino, bom demais, garoto! Pagode e viola é bom demais! Pota pagodão danada, hein! Eu quero dar um alô aqui pro meu amigo Ricardo Prado Daniel Ô, Ricardo, olha que modão aí! Vai, fica com inveja também Faz um violão desse aí também, viu? Meu queridão! Meus cantores também daqui, ó Eles vêm aqui, né? E são muito meus amigos, assim como vocês também, né? Ele é um amor de pessoa, assim como vocês é Não tô gavando assim não O que eu sou eu falo na hora Na hora eu falo também Ó, um beijo, Ricardo, tá? Tudo de bom pra você E quem quiser o seu CD é só ligar pra mim também Que vai levar, né? Tá aqui, ó, vou levar, tá bom? Gente, bom demais Fala mais de vocês, do seu trabalho O que vocês vão fazer, que vocês vão viajar Fala tudo que vocês têm pra vocês Aproveita Fala as datas, né, parceiro? A gente vai até convidar o pessoal que tá vendo o programa Agora, dia 27, a gente vai estar na Uds Em Curitiba Dia 28, a gente desce pra Chede Em Camboriú Depois vai me ajudando aí Tem Paraná, aí Tem Palmitar Tem Palmitar Uh, tá bom demais Vamos fazer Campo Grande Vamos rodar o trecho aí Muito shows aí Nas casas noturnas que a gente faz Shows em feiras agropecuárias E também divulgação Divulgar, né? Nossas músicas também Correndo a estrada aí Olha, eu tenho certeza Como dois e dois São quatro Todos que cantaram Todos que passou Que Não vou falar assim Um melhor do que o outro Nem um pior do que o outro Pra mim são todos bons, né? Lá pra fora eu não sei Mas pra mim Todos que passou aqui foi bons Todos têm sua carreira Mas aqueles que não tinham ainda Hoje já tem Entendeu? Saiu daqui E tá fazendo sucesso já Começando pouco Mas tá fazendo Então vocês já têm O sucesso de vocês Eu tenho certeza Que vai aumentar mais Com certeza Né? Deus quiser, Dirce É isso que a gente espera Se Deus quiser, tá? Procura trabalhar de maneira séria Isso Até fazendo um trabalho sério Para as pessoas Saiando Sempre tocando A gente não fala assim Eu não falo pra agradar Eu falo porque A gente procura saber A gente procura saber Eu quero ver se meu programa Tem alguma serventia E eu tô vendo que tem Então eu passo pra vocês Se não tiver também Eu não fico aqui não Eu quero uma coisa Que tem resultado Com certeza E pro artista Isso aqui é É uma vitrine, né? Parceiro A gente E outra A gente tem que agradecer De coração Pelo convite mesmo De estar recebendo Aurelia e Rafael E a gente não tem Não tem Mas olha Vocês falam assim Ah, tem que agradecer Eu que tenho que agradecer vocês Vocês vêm de tão longe Pra vir aqui Tá certo Vocês vão em outros lugares Mas pra vir aqui No meu programa Nossa, é só Deus Pra retribuir pra vocês, né? Que a gente só Faça isso aqui mesmo Mas eu tenho certeza Que Deus vai botar a mão em vocês Vocês vão cantar muito E vão ser muito mais Do que vocês são Tá? Eu peço de coração Pra vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês Que aqui estiveram Que Deus trouxe E Deus leva vocês Desde o lugar de vocês E leva vocês Pra mais longe Sempre cantando E levando alegria Pro povo E levando alegria Pro meu vovô Pra minha vovó Pra titia Pro titio, né? E também, ó E o cdzinho Dos meninos aqui Se vocês ligarem também Olha só Que lindão Ó Vai levar, né? Vai levar, né? Ota! Aurelia e Rafael, ó Eu vou beijar pra vocês Opa! Tem que fazer Porque elas gostam, né? Eu sei lá fora Como é que é Sintam-se todas beijadas aí Ah, se considere beijada aí Moeirada, né? Todas todas Se nós vai apanhar Eu não sei Eu não tô lá mesmo Depois, não sei Vamos cantar, amor? Vamos lá Vamos Fazer um chamamé aqui Da nossa terra Chama o méi, vai Vamos lá Um beijão lá pra terra De vocês também, né? Opa! Mato Grosso do Sul É, Mato Grosso do Sul Do Sur Vou voltar pra Mato Grosso do Sul Rever a ponta fronteira Morena linda e faceira E não sai da minha mente O meu peito sofre e sente Com a falta que me faz A ternura dos seus beijos Longas noites em desejos A saudade é demais A distância é inimiga De quem ama e é amado Sofro sozinho e calado Por esse amor tão distante Essa paixão torturante Não consigo suportar Vou deixar essa cidade Buscando a felicidade Que um dia deixei lá Desembarco em Campo Grande E vou a Ponta Porã Buscar a flor da fronteira E mora em Pedro Juan Dar um chute na saudade E um adeus à solidão Morar com ela em Dourados Juntinhos e apaixonados Juntinhos e apaixonados Curtindo a nossa paixão Programa Luar Sertanejo Que volta que vocês deram, hein? Andamos tudo lá Passou, atravessou pra lá e voltou Vamos lá pra fronteira, voltamos Andamos tudo aquele Mato Grosso do Sul Nossa, Mato Grosso também é um lugar bom também Eu conheço vários lugares lá Quente também, né, Bersel? E quente E quente, né, muito calor E olha, a gente costuma dizer Que todas as duplas que começam lá Artistas solo sonham muito Com essa abertura de mercado no Paraná Certo Viu uma questão de obrigação Pra todos os artistas que deram certo no Brasil De lá de Campo Grande Começaram no Paraná Então já virou uma espécie de uma via saca Aí ele fala assim Se você for, então também vou Você quer estourar no Brasil, rapaz? Vai pro Paraná Vai pro Paraná Vai lá, anda o trecho lá que lá é bom Agora você vai falar o diferente Você quer estourar? Vai lá na Dias Mariani Você tem que mudar, hein? Agora tem uma regra É pé quente e vai dar sorte Vai lá, se Deus quiser eu dou sorte, né? Mas gente, é bom demais Não tem nem como falar A gente fala bom toda hora É bom demais toda hora, né? Porque não tem jeito Não tem nem o que falar pra vocês É bom demais mesmo Estou tão feliz com vocês Vocês nem imaginam Obrigado, gente que está feliz Isso é ótimo Vocês nem imaginam, né? Mas gente, vocês têm algum assim Mais algum recado de algum amigo? Aproveita, aproveita Primeiro é agradecer A receptividade Do público paranaense Dos shows que a gente já fez aqui Em Araruna Em Cianorte São José dos Pinhais Cornélio Procópio Londrina Olha Que é um público Super receptivo E o que a gente gostou demais também disso É que a hora que a gente pega E faz isso daqui, ó No meio do show Não lógico É que a gente hoje Vive do sertanejo universitário Jamais desfazendo o sertanejo universitário Que a gente sabe Que é a modernidade do sertanejo Mas quando a gente senta assim Num banco No meio do show E ver a galera cantando junto Com a gente É bom, né? Tem 17, 18 anos Pra gente é o ponto máximo Porque um compromisso que nós temos E o parceiro sabe disso É nunca deixar cair a bandeira Do nosso sertanejo Não Do sertanejo raiz Do sertanejo que começou tudo Vamos dizer assim E estando no programa Que tem esse formato E o sertanejo O sertanejo Eu falei num programa atrás aí O sertanejo Tá no auge Da agora, né? Tudo agora é sertanejo O povo pode falar o que quiser É sertanejo É sertanejo Nunca caiu Só deu uma parada Mas nasceu de novo E agora veio forte Agora veio pra ficar, né? A carnaval nós fizemos Tril elétrico Isso é muito que Seis anos atrás O pessoal ia falar Que uma dupla sertaneja É sobre um tril elétrico Fazer tril elétrico No carnaval Não é fácil Não queria saber não Eu jogava tomate Mas o que vocês tem De bom pra cantar agora? Vamos fazer aqui Essas músicas que vocês cantaram É de vocês ou de outros? É, fizemos aqui músicas De duplas que a gente admira demais E outras duplas Que a gente gosta também Você deixar lá Eu faço a nossa também Não, mas eu quero a de vocês também Claro Vamos cantar de vocês Mostrar o trabalho de vocês Você que manda disso Vamos lá Não, vocês que mandam O peito é de vocês Inclusive, Flor da Fronteira É do pai do Aurélio Então, vocês mostram O trabalho de vocês É pra isso que vocês estão aqui Mostrar o trabalho de vocês Pode cantar Manda ver Uma música a 3D Que é uma música que tá no nosso CD Que é uma música que a gente gosta demais Vai lá Manda ver, vamos lá É pra você, minha amiga Meus amigos Todo mundo lá de fora Criançada Olha, é bom demais E nem querer entender Porque os sonhos da gente Acontece em 3D Essa noite eu vi suas mãos Tocando meu corpo P碰 a estranha loucura É viver por aí Procurando razões E por quê Pra existir Essa noite eu vi seu olhar Flertando meu rosto Essa noite, essa noite Essa noite, uma noite Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Essa noite Essa noite, essa noite Essa noite, uma noite Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me enlouquecer, pra me enlouquecer Pra me enlouquecer, pra me dar prazer Pra me descobrir junto com você Pra me ver voar entre céu e mar E ter a noite inteira pra poder sonhar Essa noite inteira pra me enlouquecer, pra me enlouquecer Por isso que eles estão cantando Assim, ó Ao vivo e a cores pra vocês Por quê? Pra mostrar a voz, a garganta de ouro que eles têm Mas eles têm todos os apetrechos deles Pra eles trabalharem, ó Tem tudo aí Falei até meio diferenciado agora É isso aí, a equipe toda Aurelio Rafael, banda Inclusive a banda é toda daqui do Paraná De Londrina Uma praça pra Londrina É, o povo londrinense A gente te ama também Somos sul-mato-grossense, mas estão virando paranaense também Estão mudando pra Londrina Vocês já vão mudar daqui a pouco Vão mudar, vão mudar Vão mudar pra Londrina Daqui a pouco vocês estão maçando a mala aí A mala amarela E nós já traz pai, mãe, papagaio, cachorro Já traz todo mundo Vai trazer todo mundo Já vem todo mundo aqui Aí você vai confirmar que Paraná é bom mesmo, né? É bom, não é o que a gente tá falando aqui, né? Mas é bom mesmo É bom, nossa É bom, a gente conhece gente diferente todos os dias, né? Que nem vocês que saem pra cantar Mas todos os dias conhece gente diferente, né? Sai pra um lado, vê uma cara pra outra Agora, boa, bonita e gostosa é só eu, tá? Tem mais nada Não tem pra ninguém Nós somos uma dupla fiel Pode deixar Vocês são fiéis, né? Então tá bom demais Gente, eu quero agradecer muito essa hora Esse momento de Deus estar com a gente aqui Na voz de vocês Cobrindo vocês pra nós aqui Muito bom A minhas amigas Minhas companheiras de trabalho Tanto minha Como dos cantores que aqui estão Sem vocês Nós não somos ninguém Né, gente? Então que vocês estejam quietinhos aí Não saem Nunca saem de perto de nós Sempre pertinho assim Fica até o final Eu quero oferecer Essas músicas todas também Pra turma lá do Sarandi Tem uns cantores lá Que gostam de música de viola Uns bar Lá de umas lanchonetes Que eu conheço Um beijão pra todos vocês Porque eu sei eu não marcar o nome Eu não lembro, né? Muita gente Mas um beijão pra todos vocês E região Marialva Mandaguari Mandaguaçu E um monte de lugar por aí, gente É bom demais Tá na hora de nós ir embora Ou ainda mais? Ainda mais, né? Opa Ô, beleza Então nós vamos cantar Igual o finado Tonico Tino Que beleza É, bom demais Ô, parceiro Vamos falar de Tonico Tino Vamos fazer a brincadeira Que a gente vai no show Então vamos embora A gente traz Tonico Tino Traz também Põe eles aí pra cantar Vamos lá Vamos começar com a Lorela É bom demais É bom demais Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi eu e o Chico Mineiro Tô ligue de novo Tanto uma viagem Uhul Viajeou muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite É, né? É, beleza Uma festa do devido Aí no vento Deixa eu fazer assim, ó De Land Rover é fácil Difícil é de Fiorino Entendeu? Pra entrar na... Pra trazer pro sertanejo moderno Pra trazer pro sertanejo moderno Parou? Parou por quê? Por que parou? Vai bom demais Tô nictinou com essa turma Que bom, né, gente? E aí vai essas do Pedro Bento Zé da Estrada Pedro Bento Lourenço Vai lembrando algum e vai cantando Vamos ver Vamos lembrar uns modão aí, parceiro Tô na hora de ir embora? Tchitãozinho e chororó Ah, que pena Tô na hora de ir embora já Já, mas... Tá, Simone? Tá na hora? Parou? Acabou? Então tem que dar tchau? Tá na hora de dar tchau Ô, meu Deus Não falo Tudo que é bom dura pouco Isso é Não vai valer a pena demais Mas vocês vão terminar cantando, tá? Eu quero agradecer você Lindinho demais Bonitão demais Que Deus abençoe vocês Cheiroso e gostoso Né? Que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Dirce Mariane tá indo embora, gente Que Deus abençoe a todos aqueles que aqui tiveram Que Deus abençoe nós todos Que olhem por nós Fiquem com Ele Porque com Ele eu vou Obrigada, meu Deus Por mais esse dia Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Tchau, gente Fui Beijo E quem diria eu estou enfeitiçado? Aquele cara pegador agora foi do lado Cabelo longo, negro, olhar tristonho O mundo gira e tô no tele Eu vivo um sonho A noite traz lembranças de uma paixão Você me admirando em voz de violão Cabelo longo, negro, olhar tristonho O mundo gira e tô no tele Eu vivo um sonho A noite traz lembranças de uma paixão Você me admira em voz de violão Em voz de violão Em voz de violão Em voz de violão E aí, tchau, gente Uhul Até a próxima Em voz de violão E aí, tchau, gente E aí, tchau, gente E aí, tchau E aí, tchau, gente